No 1º de setembro visitamos Fotossíntese, uma exposição no Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, com fotografias captadas pelos seus visitantes. Destaque para a tomada de posse de Jorge Conde nas funções de Presidente do Politécnico de Coimbra. Para a rubrica Sítios, vamos descobrir o lugar em que o fotógrafo Pedro Madeiros mais gosta de perder o olhar. Do Festival Quebra Jazz recordamos o concerto de Marta Hugon com o seu mais recente trabalho, Bittersweet. Esperamos por si sábado às 20h na IRTP2, com repetição na madrugada de segunda-feira.